Oração do estudante Rosa Cruz Aumenta o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor a cada dia que passa. Faça que as minhas palavras e os ditames do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença. Oh Senhor, minha força e o meu Redentor. Queridas irmãs, queridos irmãos, agradecemos a presença, a participação, o carinho de todos vocês. Em nome da fraternidade, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Em vossa cruz. Muito obrigado. Então, estamos iniciando a jornada do signo de Sagitário. O sol entrou no signo há dez dias aproximadamente. Então, nós vamos homenagear o signo, dedicando a nossa reunião de hoje a essa hierarquia. É uma hierarquia que, pelo seu simbolismo, ele suscita a ideia de direção. Esse vai ser o tema da nossa reunião de hoje. O que significa direcionar nossa existência? É justamente a palavra que identifica esse símbolo. O que caracteriza uma flecha? Direção e sentido. Não basta ter direção. A direção é a reta. O sentido é para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste. É preciso direcionar e dar um sentido à vida. Essa é a função do signo de Sagitário. Aspirar as alturas. A busca do tesouro perdido. Do ouro espiritual. Nós perdemos esse ouro no início da nossa jornada pela Terra. Nós fomos expulsos de uma região onde o tempo era dourado. Uma época de ouro. Então, aqui existe uma comunhão entre o direcionamento que nós damos à vida e a anuência, a complacência, a colaboração de Deus. No caso mais específico, Zeus, que é o nome grego, que vem de zoe, e zoe significa vida. Deus, vida, amor, luz, são sinônimos. E é preciso que eu entenda essa correspondência entre esses substantivos, entre esses conceitos, entre essas ideias. Aqui embaixo, nós temos a figura do eremita, a nona lâmina do tarô. O sol nascente, a luz que nasce, e o unicórnio. Nós temos que subir até o lugar mais alto e mirar as estrelas. O eremita está relacionado com essa ajuda? Totalmente. Totalmente associado. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, através do Espírito. Bem-aventurados aqueles que renunciam a tudo em favor do Espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Eles são os herdeiros direto do reino de Deus, do reino dos céus. O que que é o reino dos céus? Numa linguagem esotérica, o reino dos céus é a nossa consciência. A nossa consciência, quando ela está perturbada, ela é o reino dos infernos. Quando ela está limpa, é o reino dos céus. O reino dos céus pode ser entendido como um mundo superior ou como a própria natureza. Por quê? A natureza é a manifestação física de Deus. Eu posso encontrar Deus no mundo natural e posso encontrar Deus no mundo sobrenatural. Quanto mais eu integrar esses mundos em algo único, melhor para a minha saúde física e mental. Sagitário é um signo mental. O reino dos céus, então, é a ilimitada expansão da consciência. É uma expansão que não tem fim. Lendo o conceito Rosa Cruz do Cosmos, nós sabemos que evoluímos através de sete planos de existência. Ou sete mundos. É muita coisa. Não tem fim. Nós temos que matar a mãe, como fez Édipo. Matar o pai, como fez Édipo. Ou seja, nós temos que eliminar a nossa herança material, sublimá-la, para atingir essa luminosidade celeste. Nós temos que sair do reino lunar para o reino solar. Aí nós vamos adquirir asas, as asas do espírito. A ponto de unirmos, então, a nossa natureza feminina lunar, masculina solar. Vocês podem observar que aqui está a árvore cefirótica. Também, né? A árvore cefirótica na base é Malkuth. Que é o nosso reino, o reino da matéria. Depois tem a lua e é sódio. Depois tem o sol, Tiferet. É a mesma sequência. Até Keter, a coroa, que é Urano. Nós temos a coluna do rigor e a coluna da misericórdia. No centro da árvore cefirótica, estamos nós. É a construção do si mesmo. É a construção da sua individualidade. Da sua autenticidade. Aquilo que você é e aquilo que você deve ser. O ilimitado, que está relacionado com o Sagitário e Júpiter, que é o regente de Sagitário, é reservado aos pobres pelo espírito. O que significa isso? Significa que quanto mais coisas eu desejo, eu cobiço, eu estou criando um destino terrível para mim. Eu estou gerando para mim a pobreza. Tanto física quanto espiritual. Se eu quiser acessar a abundância, eu tenho que renunciar a todas as coisas. Qual é o último estágio de renúncia? É a renúncia de si mesmo. É a pobreza total. Você entende que você não vale nada. Quando você entender que você não vale nada sem Deus, Deus te dará tudo. Você será herdeiro do reino de Deus. Mas você precisa viver essa renúncia radical. Enquanto você desejar que seja um pedacinho, uma coisinha mínima, você está bloqueando o seu acesso ao infinito. Então, aquilo que é sem limite, está reservado àqueles que não têm nada. Não é não têm nada por força do destino. Eles não têm nada porque não querem nada. Para si. Eles já entenderam que o cosmos é perfeito. E tem tudo o que nós precisamos. A abundância é reservada às almas generosas. É uma lei alquímica. Se você quer muito, doe muito. Você sempre terá na proporção da sua doação. Então, essa flecha que aponta para o céu, para as estrelas, é a flecha do buscador que deseja a luz. A partir de um certo momento da nossa peregrinação por essa terra, deve acontecer algo na sua alma, que a única coisa que lhe interessa é a luz. Mais nada. Sagittário, então, é a nona hierarquia. A partir de Ares. A vida, a forma, a inteligência, a alma, a consciência, a pureza, o amor, a morte e a sabedoria. Isto é um enigma. A sabedoria só pode ser conquistada após a morte. E o que é a morte? É renunciar tudo. Morte é a capacidade de renunciar, inclusive, à própria vida. Coisa que só um herói é capaz de fazer. Ou seja, o recado de hoje. Enquanto você não aprender a ser um herói, a se dedicar a uma causa de tal monta, que você não hesitará em perder a vida pela causa. Então, quando você faz essa experiência mortal, letal, você tem acesso à sabedoria. Fogo, terra, ar, água. Fogo, terra, ar, água. Fogo. Então, aqui começa a última quadruplicidade dos elementos. Fogo, terra, ar, água. Então, o Sagitário é o desejo de ir até as estrelas. Essa viagem estelar. Viajar pelos céus. A mente iluminada. Então, Sagitário é a mente, mas não é uma mente qualquer. É a mente iluminada. E também é a fé. Não é uma fé qualquer. É uma fé lúcida. Existem dois tipos de fé. A fé de peixes e a fé de Sagitário. A fé de peixes é a fé dos loucos. Não é que ela seja feia, ruim. Ela só é incompreensível. pra nós. Mas ela é linda. E essa daqui é uma fé que tem uma certa lógica, uma certa racionalidade. É uma fé culta, dotada de cultura. A fé de peixes é uma fé carregada quase que exclusivamente de emoções. Libra, escorpião, sagitário. A grande escalada zodiacal é o setor do zodíaco mais complicado da nossa existência. Da sétima casa até a décima casa. Libra governada por Vênus, escorpião por Marte e Plutão, sagitário por Júpiter. O que que eu devo conquistar em Libra que é o signo venusiano? Refinamento e discernimento pra saber escolher. Lembra, viver é aprender a escolher. e por que que Libra é um signo tão complicado? Porque aquilo que a gente mais sonha em ter na vida que é um amor é colocado à prova. Toda pessoa que eu acho que eu amo eu ainda não sei mas eu vou odiá-la. E toda pessoa que diz que me ama ela também pode não saber mas ela irá odiar-me. Por isso que é o amor em provação. Quem vai ganhar a batalha? Pra que lado a balança vai pesar mais? Pro lado do ódio ou pro lado do amor? A história diz abertamente que o ódio vence quase todas as batalhas. Hã? O que que é necessário pra odiar um ser humano? Conviver com ele. É mais que suficiente. Então por isso que é mais calada difícil, né pessoal? Como é que você vai subir isso? Se aquilo que a gente jura que é amor é ódio travestido. então em escorpião o exercício da morte é obrigatório portanto eu da maneira mais honesta possível devo investigar devo ser muito determinado nessa investigação devo fazer tudo com extrema intensidade devo cavar até as camadas mais profundas. É um trabalho sem fim. Então escorpião é essa usina de conversão alquímica do chumbo em ouro do grosseiro no sutil. escorpião então é o signo das escolas de ocultismo de esoterismo as escolas iniciáticas estudo da astrologia simbolismo mitologia de alguma forma escorpião atrai a pessoa a tudo aquilo que está semi encoberto ou semi aberto não dá para ver direito eu sei que tem alguma coisa lá então eu sou convidado a escavar a buscar e Sagitário pode clicar Sagitário é a ultrapassagem para chegar no ponto mais importante do mapa astrológico que é a décima casa principalmente essa linha que separa a nona da décima chamado de meio do céu essa ultrapassagem essa transcendência essa erudição e idealismo se eu chegar na casa dez sem as instruções necessárias a minha encarnação vai ser um acúmulo de fracassos um acúmulo de decepções eu não vou realizar o trabalho para o qual eu fui criado eu vou trair a Deus por isso que capricórnio é a dor mais insuportável de consciência porque é a dor da traição não não fiz o que tinha que ser feito então sagitário proporciona essa viagem aos planos superiores de consciência eu vou me encontrar com os filósofos os cientistas os artistas geralmente essa experiência está reservada no período pós-morte no primeiro céu no primeiro céu nós encontramos essas pessoas só que esperar morrer para fazer isso é chato é interessante fazer isso em vida não pode pode eu não assisti não ah tá eu não assisti vamos lá o corpo humano está associado ao pentagrama os quatro membros e a cabeça nós somos keter a coroa o coroamento da criação na base da coluna está sagitário jogando a flecha para cima fazendo girar a roda da fortuna o símbolo do tal até atingirmos essa visão o olho de deus o olho de oros a capacidade de enxergar através de é uma visão que já não encontra o obstáculo ela ultrapassa os obstáculos nós temos então estudado esse diagrama em todas as reuniões eu devo sair caminhar de uma fase básica elementar construir a minha individualidade e finalmente realizar uma tarefa de natureza universal e sagitário inaugura esse trabalho é o primeiro signo é o primeiro signo universal cósmico sagitário capricórnio aquário peixes sagitário sabedoria capricórnio responsabilidade aquário vanguarda peixes redenção qual é o papel essencial do sagitário é o buscador que busca a luz da verdade é a única coisa que lhe interessa a luz da verdade eu vou falar uma coisa meio desagradável pra vocês mas essa é a minha função isso é chato é muito difícil você evoluir do ponto de vista de sagitário se você não conhecer amplamente os trabalhos de Platão de Aristóteles Sócrates não escreveu nada mas o que ele falou o Platão escreveu a gente não sabe se é verdade ou não mas não importa Platão fala sobre Sócrates e os pré-socráticos também são muito bons digamos que eles formam a base do nosso pensamento se você não aprender a estudá-los e compreender como eles pensam você não forma na raiz da sua mente os alicerces necessários para ir além eu sei pessoal é um maior trabalho fazer isso mas algum dia a gente tem que começar o quanto antes melhor Platão é muito obrigatório toda a civilização ocidental foi construída sobre Platão e Aristóteles inclusive o cristianismo o início do cristianismo é completamente platônico passando por Santo Agostinho que sofreu a influência de Plotino Plotino por sua vez é um neoplatônico até chegar em São Tomás de Aquino que já sofre uma influência aristotélica então o cristianismo principalmente o cristianismo do ocidente ele é platônico e aristotélico então se você não conhece nenhum desses dois nem cristão direito você é foi Sócrates então não pode esquecer essa imagem direcionar o nosso interesse a chama do espírito para as estrelas para o céu para a casa do pai não pode haver outro interesse além desse então escorpião é regido por Marte e Plutão sagitário por Júpiter em escorpião a tarefa é essa aprender a morrer todo dia eu tenho que acordar morrendo e dormir morrendo para poder renascer na luz sem a morte não há esse renascimento e assim ascender subir aos céus o que que diz William Shakespeare que nasceu em abril de 1564 faz um tempinho já comentamos isso ele é um grande mestre espiritualista é importante conhecer a obra dele muito importante tem vários filmes inclusive atuais que sintam Shakespeare o tempo todo um deles é Vê de Vingança Vê de Vingança é um filme 100% shakespeariano então o que que diz o Shakespeare o destino embaralha e distribui as cartas qual é a nossa parte aprender a jogar saber jogar e não ficar reclamando do jogo nem que tem sorte ou azar no jogo isso não funciona e o destino é complexo são relógios dentro de relógios cronômetros dentro de cronômetros um filme que fala desse relógio fabuloso é o melhor lance o melhor lance é um filme que durante o filme um relógio é construído mostrando que a construção desse relógio vai se dando na proporção dos acontecimentos dos eventos ou seja do desdobrar do destino o que que diz Mark Twain um sagitariano ele diz uma coisa bem interessante as duas coisas mais importantes que acontecem acontecem em dois dias da nossa vida os dois dias mais importantes da nossa vida são exatamente o dia que eu nasço ou que eu nasci e o dia que eu descobri por que que eu nasci enquanto eu não descobri por que que eu nasci não vale a pena nem ter nascido liberdade e ousadia será que nós sabemos usar essas duas coisas a liberdade patrocina a existência real dos seres portanto todo ser que não é livre ele nem é ele não tem direito nem a ser o livre-arbítrio o poder de escolha é a demonstração do amor de Deus pela humanidade ele deixa que a gente escolha mesmo que a gente faça besteiras gigantescas guerras genocídios bombas desumanidade desumanidade o direito a liberdade a escolha só um ser humano pode tirar do outro Deus nunca tira um exemplo interessante vamos imaginar uma pessoa que nesta encarnação ela escravize os outros veja escravizar não é só prender uma gaiola você pode escravizar alguém psicologicamente você pode por exemplo escravizar seu filho psicologicamente vamos pagar por isso seriamente viu mais então existe a escravidão por exemplo da chantagem existe a escravidão da tortura psicológica existem muitas escravidões a escravidão de um governo como o nosso governo como o nosso é um governo escravagista é claro que se a gente lê a história do Brasil sabe que é normal é consequência nós só estamos repetindo a história quando pessoas praticam isso praticam isso o regime escravagista para obter lucro poder não importa o que seja você usa o sacrifício o esforço das pessoas para engrandecer a si mesmo hoje até as religiões fazem isso é o fim da picada o que acontece na sua próxima encadernação como é que vai ser o seu próximo volume da enciclopédia da vida você vai nascer provavelmente com o ascendente sagitário pô mas a sagitária é o signo da liberdade eu escravizei agora vou nascer sim só que o júpiter não vai dar muito bem então quando você tiver mais ou menos 15, 16 anos você vai começar a ter paralisia motora até ficar numa cadeira de rodas então o preço de quem tira rouba a liberdade alheia é a paralisia pode ser também a paralisia mental emocional vocês são frustrados afetivamente viver a miséria afetiva mas está muito ligado ao mau signo de sagitar ousadia se você não é livre ainda ouse ser livre ouse ir tão longe quanto seus pensamentos podem levá-lo e ouse carregar isso por toda a sua vida você não pode se conformar com a falta de liberdade é um erro também se você se considera oprimido porque tem um opressor que te oprime você também é cúmplice você também aceita o regime então por favor vamos direcionar para liberdade vamos ousar a liberdade porque nós temos liberdade para direcionar Deus nos confere essa liberdade só que é óbvio o livre-arbítrio ele você pode escolher em qualquer direção já que você de fato é livre pode estar dentro também está fora ele está fora e você copia o que está fora porque você não conseguiu se libertar do meio que você vive o primeiro grande passo para a liberdade é você se libertar da escola da família das instituições do seu nome da sua identidade porque tudo isso é extremamente opressor mas isso está ligado à sua cultura sempre você nasce no meio que você merece então o seu meio é sempre um reflexo de você você vai criando isso vai construindo o exterior é um reflexo da sua auto-sabotagem quando você se auto-sabota o egito interior isso fala sobre os aprisionamentos internos e que depois por exemplo se a gente for pensar num presídio tá cheio de pessoas presas lá provavelmente todas aquelas pessoas que estão presas elas tem muitos aprisionamentos internos e acabam refletindo no plano físico não há absolutamente nada que aconteça exteriormente que não seja um espelhamento do teu interior nada todas as pessoas que você encontrará encontra e encontrou na vida são pedaços de você que estão andando por aí então nós temos o universo que é a convergência e o diverso que é a divergência é o espalhamento nós podemos escolher nós podemos escolher a adversão o que que é a adversão é uma posição de ser adversário de trabalhar contra a natureza né de ser ovelha negra então é não ser assim como né isso exatamente então você vai se desnaturando você vai se deformando tanto na alma quanto no corpo como vocês sabem a gente avisa isso sempre nós estamos caindo entrando em um processo muito acelerado de degradação vocês vão ver as pessoas andando na rua muito muito deformadas cada vez mais toda essa deformação é devido a desnaturação isso a deformação vem do descaminho toda deformação é de descaminho é de descaminho escolha equivocada nós precisamos aprender a escolher bem qual é a melhor escolha que existe é a não escolha é fazer a vontade de deus é um paradoxo estar presente no momento isso então nós temos a adversão é o caminho do adversário e temos a conversão que é ir numa única direção como a flecha de sagitário que é o caminho da evolução aí sim o caminhar em direção a luz ele se torna pleno na adversão tem muita experiência é um caminho rico também mas o problema é que há muita doença muito sofrimento muita miséria muita morte Deus não vai colocar o dedinho dele você escolhe vão brincar de destruir o planeta Deus vai deixar ah mas a gente já não tem mais onde morar bom vocês escolheram destruir o planeta não reclama que vocês estão o sem planeta do sistema solar agora movimento do sem planeta alma ou corpo o que eu devo escolher isso é um drama é um drama os teólogos ficam assim com os miolos fritos de pensar nesse problema por que? muitos afirmam que não dá pra separar corpo e alma que é uma loucura separar outros dizem que é uma loucura você juntar e achar que é a mesma coisa cabe a vocês decidir problema de vocês eu já decidi mas não vou falar a gente sabe na literatura Rosa Cruz que a alma deriva do corpo sem corpo não é possível construir alma mas alma e corpo não são a mesma coisa isso é filosofia Rosa Cruz ok o que que diz o nosso amigo Platão a alma escrava do corpo ele disse isso há 2500 anos imagina hoje o que que a alma o que que diz o amiguinho o amiguinho de Platão quer dizer Platão foi amigo de Sócrates Platão era mais velho oi quem chamou? não é que vice-versa também o corpo ele acaba sendo escravo da alma não o corpo é escravo dos desejos estão ligados a alma mas não são a alma do corpo de desejos você extrai uma alma que é a alma emocional o corpo é escravo o corpo físico é escravo de outro corpo que é o corpo de desejos mas o corpo de desejos não é a alma também é um corpo o que que diz Sócrates veja ninguém sabe se ele disse isso daqui está escrito nas obras de Platão que falou muito a respeito de Sócrates não escrevia ele era pobre não tinha lápis enquanto estivermos no corpo portanto ele separa você está num corpo você não é o corpo e a alma estiver contaminada pelos males corporais então o corpo é carregado de doenças nosso desejo de verdade não será satisfeito foi o Santo Agostinho sim não Santo Agostinho é super Platão e Aristóteles mas Platão claro em decorrência da luxúria continua Sócrates veja isso há dois mil e quinhentos anos não tinha televisão não tinha propaganda em decorrência da luxúria a alma tornou-se cúmplice do seu cativeiro que cativeiro esse próprio corpo então a nossa alma está atarrachada no corpo é prisioneiro então mas nesse sentido a alma não é o que a fraternidade fala que é o produto dos três corpos é a mesma coisa é esse mesmo sentido é esse mesmo sentido é o produto então a nossa alma deixa de evoluir isso a nossa alma deixa de evoluir ela também se cristaliza porque está presa no corpo o próprio corpo não a liberta é uma coisa bem perversa e não é fácil de resolver por isso que tudo indica tudo indica que estamos perdidos e o método da fraternidade é trabalhar em cima do corpo vital é para talvez afrouxar isso é o método proposto pela fraternidade é desenvolver um pedaço do corpo etérico que são os dois héteros superiores o corpo e o alma através de hábitos mas você tem que ter uma perseverança fora do comum para ir substituindo os velhos por novos pela fraternidade só através de novos hábitos você consegue recuperar o seu equilíbrio físico e anímico o que que é asfixia espiritual que é o que nós sofremos hoje a ausência do sagrado na alma nós não temos hoje a menor ideia do que seja sagrado por que que a a religião muçulmana de maneira geral não é todo mundo quer tirar o ocidente da face da terra o projeto de vida da religião muçulmana é eliminar o ocidente porque pra eles é claro que a nossa alma já não tem nada de sagrado e que se a gente continuar no planeta nós vamos destruir o planeta então eles preferem que nós sejamos destruídos antes e eles têm razão o pior é isso eles têm razão olha o que são as religiões hoje dá uma olhada as religiões deveriam preservar o sagrado e hoje mudou o ditado hoje templo é dinheiro pequenas igrejas e grandes negócios bestialização do humano então o sagitário tem esse problema a parte inferior dele é um quadrupede é um animal vamos lá então quando esta flecha é direcionada para baixo acontece então a queda o desastre pessoas que têm ascendente sagitário costumam sofrer muitas quedas muitas fraturas e muitos acidentes podem sofrer acidentes de carro que fica tudo destruído ela continua viva mas destruiu tudo então é isto é o direcionamento das nossas energias para o adverso para o contrário a vida para a transgressão então o que que é o mal sagitário e o mal júpiter é a dissipação a hemorragia da substância psíquica e a malversação da natureza eu pego o universo e distorço deturpo sagitário sagitário então é o signo das diversões fúteis dos prazeres vulgares e do humor barato licencioso jocoso gratuito é o signo que adora desvirtuar ou seja destruir a virtude aquilo que é dadivoso se transforma em desgraça talentos em vícios abundância em degradação quantas civilizações passaram por isso foram embriagadas pelo seu auge pela sede pela paixão pelo poder e caíram muito rapidamente eles civilizações impressionante em plena abundância estava tudo funcionando bem no filme Excalibur isso é maravilhoso o rei Arthur pergunta para o Merlin Merlin está tudo lindo superamos a fome as doenças tem abundância no reino vencemos o mal finalmente o Merlin super entristecido fala o inimigo está onde você menos espera quem é o inimigo o melhor amigo dele e a mulher dele então autoindulgência está estragando tudo e está achando bonito ah o que é que tem sem problema é só agora só mais um pouquinho ah deixa de ser castrador então a autoindulgência vai se transformando em preguiça a indolência principalmente pela atração pelo vício o descompromisso com a vida liberdade vira libertinagem oportunidade se transforma em oportunismo eu quero ganhar vida fácil quero fazer um negócio da China e finalmente em errância pelo planeta pessoa que não tem mais rumo não tem mais flecha errância errância é a vida no erro claro errância não é estar sem rumo isso que ele estava falando isso viver sem rumo a gente acaba sendo um errante e não consegue acender não se é tragado você é engolido pelas circunstâncias então nós temos que fazer essa pergunta muito honestamente em que medida já nos afastamos irremediavelmente ou seja não tem mais remédio do sagrado por exemplo em que medida eu vou na fraternidade Rosa Cruz sem nenhum compromisso só porque os assuntos são interessantes mas eu ouço um monte de coisa saio daqui e volto para minha vidinha normal então basicamente nós somos isso você é ícaro ou falso você quer voar artificialmente ou você quer ficar rico usando a magia como faz a maçonaria o que você quer fazer você quer ser faustiano ou icarisco vamos lá é lícito desafiar as fronteiras se nós temos livre-arbítrio nós podemos desafiar as fronteiras ou o livre-arbítrio é limitado você pode comer de tudo menos daquela árvore é limitado você tem que fazer a vontade do pai então nós podemos dizer que a nossa liberdade é vigiada aí a gente argumenta mas se a liberdade como é que pode ser vigiada não, ela não é vigiada você só tem uma escolha certa para fazer tem que ter a coerência com a vontade do pai então se você só tem uma escolha certa para fazer é ditadura é o pai é um carrasco você vê que problema não, você pode escolher errado mas aí você vai sofrer isso então é um carrasco é ele fala que você tem livre-arbítrio mas se você não fizer o que ele quer você apanha é basicamente é isso infelizmente só que você vai entender um dia que a vontade de Deus é infinitamente superior a todas as suas vontades então quando você aprender que a vontade dele é muito mais inteligente muito mais sábia muito mais amorosa muito mais gostosa muito mais até prazerosa por que não ele te dá liberdade de escolher isso ele não obriga que você o siga então aonde ficam essas fronteiras onde começa a transgressão quer dizer eu posso andar até aqui se eu puser um pezinho pra lá ou pra pequei é assim que funciona vamos lá qual a punição para os arrojados e é interessante a palavra arrojado né como é que fala flash em inglês arrow olha que interessante arrow Deus Deus vigia e castra ou recompensa quem é corajoso e destemido só que as histórias dos heróis mostram que os heróis sempre se ferram morrem são torturados martirizados até o filho de Deus sofreu pra caramba aí você fala que estranho isso né um Deus que é amor faz o próprio filho sofrer que nem um condenado sem merecer esse sofrimento no filme o advogado do diabo o diabo que é o Milton né que é uma menção ao paraíso perdido do Milton é genial esse nome ele fala pô esse Deus é sádico é muito interessante o discurso dele condenando Deus é um pai ausente vamos lá tem a ver com o entendimento de Deus que a gente tem isso por que que a gente não consegue mais ter o entendimento de Deus porque não temos mais o terreno sagrado nós queremos entender Deus a partir de um raciocínio profano fica bem difícil eu acho que a gente perdeu a conexão sagrada perdeu assim assim como a gente não sabe se vai chover ou que a chuva é boa sim né alguma coisa assim que as pessoas rodam praga pra chuva vamos dizer perdemos a conexão perdemos a conexão eu acho é uma uma coisa que dá pra ele conectar isso então características ruins de sagitário exagero volúpia desgoverno insaciabilidade overdose e além do razoável isso gera crescimento desordenado veja as nossas cidades hoje que porcaria que são nossas cidades devido ao crescimento desordenado são inabitáveis fedorentas barulhentas intransitáveis miseráveis poder lucro e ganância tudo mal sagitário projetos faraônimos malufistas transbordamento isso templo de salomão tudo faraônimo exibição de poder inclusive poder pseudo espiritual e o problema mais grave o uso da tecnologia para destruir o ser humano a tecnologia acelerando a desumanização aonde isso é apontado muito bem num filme de 1927 do Fritz Lang Metrópolis em 1927 pasmem tudo isso já foi denunciado quem não assistiu esse filme quando assistiu vai levar um susto não é possível que o cara já viu isso é preto e branco mais recentemente nós temos o Blade Runner um que não fez sucesso algum foi um fracasso porque é um filme bom e isso é uma coisa interessante para vocês tudo que é fracasso vão atrás que é bom o que é sucesso no nosso mundo descarta que é um lixo e esse filme coloca em questão problemas seríssimos entre criadores e criaturas as criaturas querendo ter alma querendo amar querendo ter imortalidade um androide não se conformando com a morte é genial então será grande pergunta que também os teólogos do futuro vão quebrar a cabeça será que as criaturas que nós criamos como somos filhos de Deus também serão criadas conforme a nossa imagem semelhança terão características iguais ou superiores a nós então a técnica a tecnologia e a especialização colaboram então com a acefalia generalizada uma burrice crônica o emblema da burrice planetária é os estados unidos da américa os norte americanos eles têm uma tecnologia fascinante mas não existe um ser mais burro que o americano acho que nenhum jegue é tão burro quanto o americano e a proliferação das religiões e do fanatismo onde pessoas que ficam louvando a Deus são pessoas vazias é o fim é o fim da picada é isso é o fim do mundo isso tem a ver com essa evolução tecnológica a má tecnologia fique bem claro é o avanço desorganizado que é o mau júpiter é o mau sagitário e tem a versão atual do blade runner blade runner 2 que se passa em 2049 o blade runner 1 é em 2019 vai chegar daqui a dois anos esse em 2049 coloca questões é possível dar vida ao barro então essa criatura aqui que é totalmente virtual ela tem que encarnar numa mulher de verdade para amar o seu dono que é ele é muito louca essa cena amor e alma será que o ser humano está perdendo a habilidade de amar e as máquinas estão desenvolvendo essa habilidade são questões que esse filme coloca que também é um fracasso lógico vejam entendam o seguinte o ser humano já não tem mais condição de acompanhar esse tipo de filme ele é um filme lento com imagens fortes então como o ser humano está extremamente emburrecido depois de 15 minutos ele fica com sono e dorme não aguenta por quê? porque ele perdeu a capacidade pensante principalmente a capacidade de concentração hoje praticamente nenhum jovem mais tem capacidade de se concentrar em absolutamente nada que não seja eletrônico então isso gera atrofia das relações confusão de valores degeneração das cidades ausência de vida tanto no Blade Runner 1 quanto no 2 isso está bem claro e é óbvio né esse filme é um ícone é um filme tão forte que esse artista se matou dois, três meses depois não aguentou a barra o cavaleiro das trevas hoje os heróis os nossos heróis são heróis das trevas eles representam as trevas qualquer herói de televisão hoje é um mensageiro das trevas fiquem sabendo disso programas infantis com loirinhas sexy todas cavaleiras das trevas amazonas das trevas todas sem exceção e qual é o papel dele ele é o herói do filme é desmascarar e demolir estruturas ele mostra que a polícia que o governo que todo mundo é corrupto vamos lá e vê de vingança claro maravilhoso também dos irmãos que produziram matrix poder controle repressão e o mesmo tema do batman cavaleiro das trevas destruição ele também é mascarado que nem o outro e a sua tarefa existencial é destruir tudo que tem que ser destruído ou seja tudo até ali mesmo então é essa questão sagitariano quando que nós vamos escolher de verdade subir ou descer mas fazer bem feito você está afim de descer desce direito se for para subir também vamos fazer uma coisa profissional por favor então nada melhor do que ártemis que é um harmônico de sagitário só que o seu arco é a própria lua é mirar para as estrelas a deusa ártemis deusa da natureza a árvore sefirótica os simbolismos da tradição já dizem tem que subir pessoal não desce não aqui está a coluna vertebral nós temos que retornar a casa do pai quanto mais tempo eu demorar para fazer isso pior para mim eu posso escolher só que vai essa advertência vai ser um caminho cada vez mais pedregoso torturoso doloroso então sagitário é a fé iluminada pela sabedoria e essa fé iluminada pela sabedoria é a mais poderosa aliada da vontade então aqui uma palavra chave agora vontade não a vontade sozinha a vontade em comunhão com a fé pode ir astrologicamente falando nós temos o signo de leão do elemento fogo governado pelo sol o signo de sagitário também do elemento fogo governado por júpiter eles fazem trigo entre si a vontade é um poder leonino e a fé é um poder sagitariano as pessoas por exemplo que tem sol trigo no júpiter ou sol cesto júpiter já estão a meio caminho da salvação é banderosa aproveita aproveita que é é um aspecto extraordinário maravilhoso altamente salvador a vontade te coloca em conexão com o poder criador então viver é uma delícia porque viver é criar o tempo todo e a fé te dá o sentido e a direção da flecha de sagitário o propósito de viver porque estou vivo aonde eu vou chegar aonde eu quero chegar vamos o senso de finalidade se eu não sei porque eu estou vivo e o que eu estou fazendo aqui fica difícil então vocês precisam ter um manual de instrução qual é o manual de instrução? astrologia então esse aspecto entre sol e júpiter leão e sagitário proporciona a cristificação da consciência a iluminação da consciência a consciência então dirigida para o pai o nosso criador aí eu realmente posso recitar o pai nosso de boca cheia pai seja feita a tua vontade eu falo isso de peito cheio e como Cristo disse eu posso repetir eu e o pai somos um não há mais separação aí você resolve o problema do livre-arbítrio eu entrego a minha liberdade de escolha ao pai que me criou e a vontade dele se efetuará através de mim muito ajuda muito mas incomparável o trígono entre sol e júpiter trígono ou ceste então um dia eu tenho que ficar de joelhos e pronunciar isso na voz alta em cima do morro glória a Deus nas alturas só a ti sirvo exatamente como fez Maria Maria mãe de Jesus é o maior exemplo de fazer a vontade de Deus fazer a vontade do pai então é direcionar essa flecha de fogo para o alto que é o lar do espírito porque a lei foi dada por Moisés lua velho testamento rigidez lua saturno a graça e a verdade júpiter e sol vieram por Jesus Cristo lembre-se o sol é o lar de Cristo a consciência de Cristo já é solar ele é um arcanjo eu sou a luz do mundo disse Cristo Cristo é a luz que encaminha a realidade interior da alma sem ele a nossa alma continua total ou parcialmente escura eu adoro essa duplinha aqui escorpião e sagitário eu acho que é um pedaço do tema natal fabuloso escorpião é o mergulho necessário nas trevas vamos lamber as trevas quero sentir o gosto quanto mais escuro tiver mais saudade da luz eu terei até ter uma ânsia enorme pela libertação que é sagitário júpiter eu tenho que desejar essa liberdade como nada outra coisa impedirá e quais são as palavras qual maior quantidade de luz dos evangelhos o sermão da montanha porque que ele chama o sermão da montanha porque ele está aqui na casa 10 na cúspide da casa 10 capricórnio a montanha é o ponto que representa o mais alto nível de consciência o sermão da montanha é o sermão então das bem-aventuranças que é júpiter júpiter é o planeta dos bem-aventurados se você pega um tema natal e a pessoa tem um júpiter tal que não faz nenhum bom aspecto você já sabe de antemão que você não deve falar nada nem abre sua boca porque você está diante de um desgraçado não há nada o que dizer é um desgraçado a não ser estude aprenda vai fazer lição porque é uma pessoa condenada é uma alma condenada vai sofrer muito você fala ah mas a pessoa não pode sublimar o mapa o resto do mapa não pode ser legal claro tudo pode acontecer mas não está acontecendo entendeu há uma diferença entre poder acontecer e estar acontecendo então a gente tem que se trabalhar para merecer um bom júpiter quando você nasce com o júpiter fazendo excelentes aspectos principalmente aspectos com o sol a tua vida tem outra dimensão você já nasce sabendo o que você veio fazer olha a diferença não tem cabeçada Cristo então expulsa as trevas da onde? do coração ter trevas no intelecto é normal e é praticamente impossível de expulsar as trevas da inteligência porque a nossa mente é escura por natureza o problema é quando o coração está escuro aí a sua alma já está bem desencaminhada você já está batendo na portinha do inferno e vai ser muito bem recebido e o mais importante ele vence a morte depois eu converso com você mas vencer a morte significa ultrapassar o limiar do medo o limiar da angústia o limiar do desespero o limiar da finitude você já se entende como um ser eterno vivendo na eternidade quando o coração está iluminado fala aqui fala aqui começa a dizer quando o coração está iluminado os nossos pensamentos são iluminados também porque aí onde há trevas a luz prevalece a Ana está dizendo que se o coração está iluminado ele tem o poder de iluminar também a mente a consciência é a verdade mas não necessariamente isso acontecerá tem pessoas que são muito boas tem um coração maravilhoso mas tem uma mente perturbada porque todo aquele que faz o mal odeia a luz claro não suporta a luz e não quer nunca se aproximar da luz para que as suas obras não sejam reprovadas quem são esses os hipócritas quem são os hipócritas as pessoas que amam o poder fique longe das pessoas que amam o poder elas fazem o mal enorme para a saúde mas quem pratica a verdade olha só pratica não apenas fala quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus dentro de Deus a partir de Deus é outro nível pode bendito aquele que vem em nome do Senhor esse vem da luz tradição algo que nós perdemos culpa também da tecnologia a tecnologia a modernidade vieram para destruir a tradição o que que é a tradição é a ponte que une gêmeos com o sagitário ou seja a aprendizagem a aprendizagem o conhecimento as escolas eu coloco o pé na estrada do hermetismo o caminho de Hermes o caminho da iluminação intelectual até atingir a maestria nesse caminhar eu vou encontrando meus companheiros de jornada que serão no futuro meus verdadeiros amigos essa amizade demora para se consolidar às vezes algumas encarnações amizade é algo muito difícil de formar e facílimo de perder e nesse andar eu vou entendendo o que que é a comunhão do pensamento como é que eu sei que eu estou em comunhão de pensamento com os meus companheiros de jornada quando eu começo a me comunicar com eles telepaticamente eu os encontro nos sonhos a gente pensa junto as mesmas coisas a gente ambiciona deseja os mesmos ideais estamos alinhados a flecha de sagitário ganhou direção e sentido e aí vai se formando o que se chama de corrente da tradição a partir de um certo momento eu não estou ligado conectado a apenas amigos encarnados a maior quantidade de amigos que me ajudam que me incentivam que preparam o terreno para eu caminhar são invisíveis muitos eu nem conheço a maioria eu nem conheço e são amigos extremamente eficientes no trabalho comunitário eu uso um critério é muito pessoal só é meu amigo quem está no Cristo se não tiver no Cristo não tem a menor condição nem de começar uma amizade não tem a menor interesse o Cristo é o norteador da amizade ele é o Senhor do amor e sem amor nunca haverá amizade a tradição é a corrente espiritual que alimenta o fluido anímico humano por isso que eu preciso beber da tradição mitologia cosmogonia teologia teologia os filósofos a história da filosofia a história da arte a história da cultura humana os anciãos os idosos vão transmitindo os ensinamentos aos pequenos e é a informação vai sendo passada hoje nem os pais tem uma gota de moral para dar qualquer ensinamento aos seus filhos existem pessoas mais desmoralizadas que os próprios pais eles vão ensinar o que? aqui uma brasileira fantástica Cora Coralina essas pessoas do povo são geniais porque elas não estão contaminadas pela civilização principalmente a civilização nossa ocidental que está completamente estragada ela é de Goiás é agraciado quem compartilha o que sabe e aprende enquanto ensina uma pessoa sabe assim ela fala três palavras não precisa falar mais nada é isso compartilha principalmente através do exemplo aquilo que você sabe e vai aprendendo enquanto você ensina e ensina enquanto aprende os fundamentos da tradição enraizam-se aonde na Teogonia tem um livro básico do Exíldo que precisa ser estudado e chama Teogonia e na Antropogênese a formação do ser humano o melhor livro que eu conheço que fala sobre isso que eu chamo de Opus Magno e não foi eu ali que escreveu ou seja a obra máxima do Demiurgo do Criador Demiurgo é um harmônico da Lua aquele que trabalha a forma trabalha os veículos os corpos a matéria esse é o Demiurgo o melhor livro para explicar tudo isso é o conceito Rosa Cruz o cosmos tanto a cosmogênese como a antropogênese ele é direto objetivo não é prolixo que nem Helena Blavatsky a Helena Blavatsky escreveu também a doutrina secreta que procura explicar tudo isso mas meu ela é faz muita citação em sânscrito é maravilhoso o maior respeito a Helena Blavatsky mas não tem nem comparação mil vezes melhor mais rápido mais claro sucinto o conhecimento da dimensão histórica do ser e suas correlações materiais e espirituais eu preciso saber porque que eu tenho esse corpo por que que eu tenho corpo etérico corpo de desejos mente como funcionam esses veículos como eles se encaixam como é que eu posso viver sem saber isso eu sou um ser histórico também preciso me situar na minha história material e espiritual se eu não sei que eu venho do período saturno passei pelo solar lunar e estou no período terrestre eu não tenho ideia do meu processo de formação da minha gênese a tradição implica na reverência ao poder hierárquico que ordena as dimensões do ser qual é o papel dos anjos dos arcanjos dos querubins dos senhores da chama na minha evolução eu tenho clareza disso eu trabalho colaborando com eles ou nem sei qual é o papel deles na minha evolução olha que vergonha a hierarquia as leis divinas a ordem a saúde a harmonia e o perfeito ajuste reconduzem ao eixo o curso do destino então eu não posso reclamar do meu destino porque fui eu que escolhi agora eu posso reorientar o eixo do destino o vetor a flecha posso e devo fazer o quanto antes o arcano que vale a pena ser estudado é o arcano número 9 a lâmina 9 o eremita ele é o guia olha aqui o archote a lâmpada o manto azul celeste e a bengala o cetro que ajuda a caminhar com segurança no domingo após o primeiro falta um i aqui né sábado tem o estudo do anônimo que nós estudamos aquelas lâminas tá sempre o domingo após o primeiro sábado que não é necessariamente o primeiro domingo façam a conta a sese caminho ascensional que nos interessa muito o que que é a sese é o espaço espiritual cultivado no silêncio eu preciso dedicar também algum tempo da minha vida ao silêncio o mundo é muito barulhento novamente a árvore sefirótica né malcute iessode tiferete tem que subir a coluna até o coroamento até a minha coroa até o chakra coronal pode clicar então tem que ir da terra para o céu esse é o caminho da sese para isso entra o esforço moral se eu não tiver valores anímicos valores morais eu não tenho força para subir não faço a minha sese eu preciso ter compromisso com valores espirituais então a sese é a prática de elevadas virtudes visando o aprimoramento de valores essenciais pode clicar crer, compreender, poder, pensar e criar em amorosa sinfonia eu tenho que ser um ser integral essas coisas tem que funcionar dentro de mim em sistema de colaboração um todo orgânico trabalhando para o bem do organismo vamos lá o que que diz o nosso amigo Platão lembra vou repetir mais uma vez é quase impossível ser cristão sem ser platônico para entender o cristianismo é importante entender o que que é Platão filosofia e música elevam as forças do intelecto e promovem a sese ao mundo das ideias puras então para Platão filosofia e música são essenciais para Max Heindel também porque Max Heindel também é platônico qual é a recompensa então para os justos e valorosos os verdadeiros sagitarianos jupiterianos a gente encontra no salmo 37 olha que lindo o salmo é claro falou sabedoria falou salomão o senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre em tempos de adversidade não serão desamparados em dias de fome desfrutarão fartura olha que coisa maravilhosa isso é jupiter isso é sagitario em alto nível um destino abençoado necessariamente decorre de um caráter impecável volto a insistir com vocês eu adoro falar coisas desagradáveis vocês sabem disso eu tenho Saturno e Escorpião na casa 3 eu sou o anjo da morte o Brasil o planeta Terra é condenado mas o Brasil tem uma habilidade peculiar para juntar pessoas desgraçadas né e por que que o Brasil não vai para frente nunca foi e nem irá porque neste território não nasce ninguém com caráter sequer razoável todo mundo que nasce aqui tem um caráter deformado o governo nada mais é do que um reflexo desse mau caratismo generalizado só isso pensamento filosófico o pensamento filosófico vivo e praticado desculpa vivo e profundo é praticado de forma ativa e presente no interior da consciência então nós temos que fazer um treinamento para recuperar a capacidade filosófica que nós temos só que perdemos o que que é a fecundidade filosófica nutrir e regar o solo do pensamento com a corrente da tradição a companhia dos filósofos dos literatos dos poetas dos grandes escritores novelistas a língua portuguesa tem um monte Drummond Fernando Pessoa Guimarães Rosa tem um monte língua espanhola Gabriel Garcia Marques Mário Bargas Llosa um monte de gente Eduardo Galeano gente de alto calibre para fazer a gente pensar o que que diz Sócrates quem escreveu claro foi Platão na sua obra Fedor todo aquele que tem o espírito da filosofia não temerá a morte entendeu mas antes a acolherá quem pensa profundo não teme a morte porque sabe que a morte não existe falando em filosofia recomendo para vocês uma coleção de três volumes muito boa e barata você vai pagar 80, 90 reais uma encadernação linda do Bertrand de Russel história da filosofia são três volumes ao apanhado geral até os tempos modernos muito bom vale a pena fácil de ler ele não tem uma linguagem complicada agora concordando 100% com a filosofia Rosa Cruz Platão os místicos são os verdadeiros filósofos e concordando também com o anônimo você filosofar sem a mística é perigosíssimo porque o seu raciocínio fica seco só a mística dá a liga dá a umidade necessária para o vapor do pensamento subir aos céus como as nuvens isso quer dizer que os filósofos do século XX não são filósofos não os filósofos do século XX o problema deles é que a maior parte deles nasceu com o órgão genital no cérebro então tudo o que eles fazem é basicamente masturbation maravilhosa a masturbação deles mas é masturbation quando você fala do sagitário que busca cosmos nada mais é do que uma investigação a nossa própria consciência isso a nossa essência e a nossa consciência ou seja, Deus você fazer qualquer pesquisa que não vise o teu criador você está perdido pode ser linda a sua pesquisa prêmio Nobel mas você está perdido o caminho ou o método de desenvolvimento pessoal cabe ao mestre dos caminhos Cristo Jesus então escola Rosa Cruz é claro é uma escola de filosofia agora filosofar sem esta luz a chance de você se perder é quase 100% ele é a luz do mundo quais são os primeiros passos do filósofo do investigador do entusiasta pelo conhecimento interesse motivação e movimento na procura do caminho isso depende de cada um liberdade você pode ter interesse apenas no seu mundo circunscrito o seu cotidiano o seu interesse não passa do seu cotidiano seu ambiente familiar seu ambiente de trabalho suas coisas pessoais seus problemas ok escolheu beleza vai fundo mas é pobre fique sabendo é extremamente limitado pior que isso na próxima encarnação você tende a fazer tudo de novo então é isso essa imagem que nos deve inspirar a consciência falando para a frente e para cima para os céus então o sagitário é elevar e transcender a qualidade do pensamento não é só quantidade do que eu leio do que eu sei eu preciso saber a fonte do pensamento quais são os bons e verdadeiros pensadores vamos a eles o anseio ardoroso pela verdade cristalina a verdade é o passaporte para a liberdade o que Cristo disse né que a verdade vos libertará então a verdade é o passaporte para ser livre nós começamos a nossa reunião falando de liberdade sem verdade não é possível liberdade e nós vivemos num mundo onde tudo é relativo até a verdade hoje é relativa dançamos é um mundo totalmente dedicado ao profano os filósofos são totalmente profanos a alma nobre que é o que interessa para sagitar júpiter exalta-se no signo lunar de câncer as pessoas que tem júpiter em câncer eu conheço várias é impressionante como são abençoadas porque júpiter em câncer expande alastra a alma além de torná-la mais plástica e receptiva uma posição espetacular ter júpiter em câncer já começa pela família da pessoa que está super bem é recebida na encarnação com muito carinho a família patrocina tudo de bom para ela tudo de bom no bom sentido não burguesamente acolhe a palavra melhor platão o bem olha o que o platão disse o bem não é essência mas a excede sobremaneira o bem está muito além da própria essência tanto em dignidade quanto em poder esse é o platão olha a dificuldade de entender uma ideia como essa vamos lá perceber o bem é perceber a verdadeira realidade além das aparências tudo platão o milagre o espantoso o metafísico o inexplicável isso deve nos interessar muito mais do que o óbvio o normal o físico e o explicável signos mutáveis todos os signos mutáveis estão ligados ao conhecimento gêmeos virgem sagitário e peixes na região inferior os signos são regidos por mercúrio na superior na universalidade por júpiter júpiter inicia o caminho universal e termina começa em sagitário e termina em peixes é maravilhoso júpiter no mundo mercurial o mundo relativo o mundo dos fenômenos é o mundo dos efeitos é o mundo do merovingio causa e efeito o merovingio controla tudo é tudo controlável todos nós somos escravos das relações de causa e efeito o merovingio fala isso no matrix 2 portanto tudo que está aqui é transitório é tão transitório que o nio é colocado numa plataforma de metrô onde fica passando um trem infinitamente júpiter sagitário é o mundo das causas é o mundo das origens o mundo dos arquétipos é o eterno aqui é o mundo sensível mas aqui é o que nos interessa é o supra sensível está além dos sentidos normais aqui é a nossa vida ordinária os acontecimentos comuns repetitivos aqui é o reino do extraordinário do fora do comum então é júpiter o que que é júpiter afinal de contas que é o regente de sagitário é a mais absoluta confiança na divina providência não há o que temer tudo está certo e tudo está certo tudo está no seu devido lugar evangelho de joão quem crê em cristo quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado olha que frase terrível quem não crê já está condenado pobre alma porque deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna joão evangelho de joão é um show é maravilhoso o que que diz novamente cora corolina ou mulher sabida digo o que penso com esperança penso no que faço com fé faço o que devo fazer com amor que coisa a mulher nasceu 20 de agosto de 1889 pois é foi isso que a salvou ser analfabeto foi salva você entrou na escola você já está destruído então o que que a cora corolina está recuperando para nós as três virtudes teologais que paulo exortou fé esperança e amor com isso eu vou onde eu quiser se Deus quiser claro essas virtudes estão refletidas no signo seguinte isso que é bonito que é capricórnio a fé é a lágrima a esperança é o suor e o amor é o sangue você fala pô mas capricórnio tinha que ficar com isso lamento muito então olha que lindo né sagitário e capricórnio principalmente essa linha que une os dois signos a passagem de júpiter para saturno essa linha é a linha do hora e trabalha hora et labora exatamente aqui é a casa 10 eu tenho que fazer isso o tempo todo hora et labora do acordar até dormir inclusive dormindo se eu sou um auxiliar invisível o que que é júpiter quando eu mereço é a safra abençoada abundância e o que que é capricórnio é a infatigável incansável dedicação dos colaboradores os que trabalham em conjunto e essa linha então é a liberdade para semear e a dignidade para colher semear e colher sempre com gratidão não importa qual seja a colheita sempre com gratidão e dignidade o fogo da consciência vamos lá então o fogo da consciência o fogo jupiteriano sagitariano é o que vai dar asas ao pensamento até eu chegar à conclusão absoluta de que Deus é luz é a essência do pensamento filosófico toda filosofia tem que começar por essa frase Deus é luz no princípio era o verbo se a filosofia não começar com essa raiz ela é candidata a se perder o fogo luz da consciência é a flecha sagitariana norteadora do caminho as leis de Deus permeiam então o espaço da consciência as leis de Deus estão implantadas na minha consciência penetrar na consciência viva então é penetrar no reino de Deus vivo Deus Deus não está morto como declarou Nietzsche Deus está vivo aonde? na minha consciência em Deus tenho a vida e nele vivo fora de Deus eu não tenho vida portanto não vivo me movimento e me transformo quando eu me afasto de Deus eu vou nascer com o ascendente sagitário na próxima encarnação e vou perder movimentos vou pagar um preço caro por me afastar do meu criador e todos os mitos deixam isso muito claro só em Deus eu posso realizar meu ser fora dele não há realização pode ir Júpiter então é a eternidade e o infinito unidos pode ir a alma imortal sabe que a vocação do tempo é a eternidade e a do espaço é o infinito então nada mais me oprime nada mais me limita eu faço eu faço uma comunhão entre os signos de fogo Marte Sol e Júpiter Ares Leão Sagitário eu sou eu posso e eu sei eu integro esses três poderes maravilhosos ser poder e saber o que quer dizer esse triângulo de fogo esse triângulo de fogo é o triângulo do poder então eu tenho a consciência da missão do dever e da responsabilidade que isso acarreta então escorpião sagitário capricórnio Marte Plutão Júpiter e Saturno em escorpião eu faço a limpeza a catarse em sagitário eu tenho a iluminação e finalmente em capricórnio que é o próximo signo o mês que vem eu faço a união com o meu criador eu vou falar uma coisa terrível para vocês agora vocês não vão acreditar no que eu vou falar o amor união de capricórnio é um amor que nós não temos condição de compreender por isso que nós criticamos e condenamos os capricornianos porque eles têm uma habilidade para amar que vai muito acima da nossa compreensão o amor união de capricórnio assemelha-se ao amor que o mestre dedica aos seus discípulos incompreensível para o discípulo está muito acima do seu poder de entender obrigado pessoal show de bola qualário o sim o o o o o o o o Amém.